Faça uma lista de grandes amigos Quem você mais via há dez anos atrás Quantos você ainda vê todo dia Quantos você já não encontra mais Faça uma lista dos sonhos que tinha Quantos você desistiu de sonhar Quantos amores jurados pra sempre Quantos você conseguiu preservar Onde você ainda se reconhece Na foto passado, no espelho de agora Hoje é do jeito que achou que seria Quantos amigos você jogou fora Quantos mistérios que você sondava Quantos você conseguiu entender Quantos segredos que você guardava Hoje são bobos, ninguém quer saber Quantas mentiras você condenava Quantas você teve que cometer Quantos defeitos sanados com o tempo Era o melhor que havia em você Quantas canções que você não cantava Hoje assovia pra sobreviver Quantas pessoas que você amava Hoje acredita que amam você Sim Sim Sinos na capela Alguém vai casar Não sou eu nem ela Não sou eu nem ela Mas vamos dançar Sim Como o pôr do sol Ninguém vai fazer Que possa durar Sim Se não for pra sempre Vai ficar pra sempre Que a gente lembrar Sim Sim Flores na janela Alguém vai passar Sem olhar pra ela Mas vai se lembrar Sim Sim Do cheiro da flor Que ficou no vento Que não está mais lá Sim Se não for pra sempre Vai ficar pra sempre Que a gente lembrar Amor Amor Que a gente lembrar Se não for pra sempre Sim, o cheiro da flor Que ficou no vento Que não está mais lá Sim, se não for pra sempre Vai ficar pra sempre Que a gente lembrar Se enterra de cego Quem tem um olho é rei Imagine quem tem os dois Se enterra de cego Quem tem um olho é rei Imagine quem tem os dois É muito quadro pra uma parede É muita tinta pra um só pincel É pouca água pra muita sede Muita cabeça pra um só chapéu Muita cachaça pra pouco leite Muito deleite pra pouca dor É muito feio pra ser enfeite Muito defeito pra ser amor É muita rei de pra pouco peixe Há muito veneno pra se matar Muitos pedidos pra que se deixe Muitos humanos a proliferar Se enterra de cego Se enterra de cego Quem tem um olho é rei Imagine quem tem um olho é rei Imagine quem tem os dois É muito quadro pra uma parede É muita tinta pra um só pincel É pouca água pra muita sede Muita cabeça pra um só chapéu Muita cachaça pra pouco leite Muito deleite pra pouca dor É muito feio pra ser enfeite Muito defeito pra ser amor É muita rei de pra pouco peixe Muito veneno pra se matar Muitos pedidos pra que se deixe Muitos humanos a proliferar Se enterra de cego Quem tem um olho é rei Imagine quem tem os dois Se enterra de cego Quem tem um olho é rei Imagine quem tem os dois E por que sentarra de cego Entrara de cego Se enterra de mediante É pessoas queRighto Se enterra de cego O verão chegou trazendo a voz Da paixão que escorre mel do sol Incendeia o nosso coração Menino Brincando na areia Que a paixão saiba cuidar de nós Passageiros como a luz do sol Que incendeia o nosso coração Menino Brincando na areia Madre pérola de cores Três fãs No vitral Insônio das manhãs Que eu vi passar Enquanto o sol Menino Brincava Na areia Que a paixão Saiba cuidar de nós Que você Beba do mel do sol E que a sombra Que o verão Que o verão Trará Possa Descansar Seu corpo Menino Brincando Nareia 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 Seu corpo Que o verão Seu corpo Que o verão saiba cuidar de nós Que você beba do mel do sol E que a sombra que o verão trará Possa descansar seu corpo Menino Brincando Imagina a criança sonhando aí, hein? Você não entende bem? Marela Aquele cifre que fala pra ponta machuca, peraí, Lidio Não se roda, não tem negócio de rodar Vim, devagarzinho, vamos devagarzinho Cada alegria desfaz algum nó Não é preciso entender as paixões Cada manhã vai te encontrar Mesmo sem você querer Mesmo se o sono durar Sim, cabe ao amor Te aliviar Do que te cansa Sai, dança no sol Solta a tua voz Que a luz te alcança Dança Dança Que o mundo vai te esquecer Que o mundo não vai lembrar Dança 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 Cada surpresa desfaz o que foi Não é preciso guardar as canções Dança 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 Dança, dança Deixa eu ver se me recordo uma frase de feito Pra dizer te vendo ir fechando atrás a porta Deixa em cima dessa mesa a foto que eu gostava Pra eu pensar que o teu sorriso envelheceu comigo Deixa eu ter a tua mão mais uma vez na minha Pra que eu fotografe assim meu verdadeiro abrigo Deixa a luz do quarto acesa, a porta entreaberta O lençol amarrotado mesmo que vazio Deixa a toalha na mesa e a comida pronta Só na minha voz não mexa Eu mesmo silencio Deixa o coração falar o que eu calei um dia Deixa a casa sem barulho achando que ainda é cedo Deixa o nosso amor morrer sem graça e sem poesia Deixa tudo como está e se puder Sem medo Deixa tudo que lembrar Eu finjo que esqueço Deixa e quando não voltar eu finjo que não importa Eu vou ter que ir embora Deixa eu ver se me recordo uma frase de feito Pra dizer te vendo e fechando atrás a porta Deixa o que não for urgente Eu ainda preciso Deixa o meu olhar doente posado na mesa Deixa ali teu endereço Qualquer coisa aviso Deixa o que fingiu levar mas deixou de surpresa Deixa eu chorar como nunca fui capaz contigo Deixa eu enfrentar a insônia como gente grande Deixa ao menos uma vez eu fingir que consigo Se o adeus demora A dor no coração se expande Deixa o disco na vitrola Pra eu pensar que é festa Deixa a gaveta trancada Pra eu não ver tua ausência Deixa a minha insanidade Minha insanidade é tudo que me resta Deixa eu pôr a prova toda a minha resistência Deixa eu confessar meu medo do claro e descuro Deixa eu contar que era farsa minha voz tranquila Deixa pendurada a calça de brinde esbotado Que como esse nosso amor ao menor vento oscila Deixa eu sonhar Deixa eu sonhar que você não tem nenhuma pressa Deixa um último recado na casa vizinha Deixa de sofisma E vamos ao que interessa Deixa a dor que eu lhe causei agora É toda minha Deixa tudo que eu não disse Mas você sabia Deixa o que você calou E eu tanto precisava Deixa o que era inexistente E eu pensei que havia Deixa tudo que eu pedia Mas pensei que dava Que as vezes eu acho sua mãe meio estranha Eu acho que o amor que ela tem por você é meio estranho Eu tô casada Sempre que eu me lembro da gente Eu me lembro da gente rindo No centro de um planalto vazio Tá bem, cara? Como se fosse em qualquer lugar Como se a vida fosse um perigo O que, por exemplo? Eu vou te dar três exemplos Como se houvesse faca no ar Três exemplos Como se fosse urgente e preciso Com muita paz nas posições Como é preciso Desabafar Mãe, mãe 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 Cuidar de amor exige mestria Léo e Bia souberam amar Quando os bichos dançam com as fadas Entre uma balada e um blues A paixão cai da madrugada Lá do céu escorrem azuis Pingam lua as gotas aladas Entre uma balada e um blues No repouso das cavalgadas Quando a noite abranda essa luz O calor das mãos apertadas Reconforta a mão que conduz O amor dos contos de fadas Entre uma balada e um blues Entre uma balada e um blues Entre uma balada e um blues O mérito é tudo dos santos O erro e o pecado são meus Mas onde está nossa vontade Se tudo é vontade de Deus Apenas não sei ler direito A lógica da criação O que vem depois do infinito E antes da tal explosão Por que que o tal ser humano Já nasce sabendo do fim E a morte transforma em engano As flores do seu jardim Por que que Deus cria um filho Que morre antes do pai E não pega em seu braço amoroso O corpo daquele que cai Se o sexo é tão proibido Por que ele criou a paixão Se é ele que cria o destino Eu não entendi a equação Se Deus criou o desejo Por que que é pecado o prazer Nos pôs mil palavras na boca Mas que é proibido dizer Porque se existe outra vida Não mostra pra gente de vez Por que que nos deixa no escuro Se a luz ele mesmo que fez Por que me fez tão errado Se dele vem a perfeição Sabendo ali quieto, calado Eu ia criar confusão E a mim que sou tão descuidado Não resta mais nada a fazer Apenas dizer que não entendo Meu Deus, como eu amo você Vai e vem Vem da luz do mar Noites de verão As estrelas caem do céu São amores vãos Vão morrer enfim no mar E lavar as mãos Apagar a luz do cais E as recordações E as recordações E se voltasse o que passou Se não chovesse um temporal E se não se maltratasse o amor E não houvesse final Se a gente fosse o que hoje é Se a gente fosse o que hoje é Fossem mais neves o caminho e a dor E se tivesse E se tivesse Na adversidade Na adversidade vocês choram juntos E depois riem E rolam pelo chão E rolam pelo chão E se tivesse 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 Tudo É, esquece isso, tá? Qualquer dia, mãe, você vai ter uma surpresa vendo na TV Meu peito quase arrebentado Lá no Rio de Janeiro, namorando uma danina na virada do mar Quem quiser que faça o velho jogo da política na sifilítica A maneira de pensar que é de ser estrela Lá no Rio de Janeiro, namorando uma danina na virada do mar Eu tenho o coração vermelho, que eu canto é o espírito que se passava lá Lá no Rio de Janeiro, namorando uma danina na virada do mar Numa tarde quente, a formidora de Brasília Lá no Rio de Janeiro, namorando uma danina na virada do mar Qualquer dia, mãe, você vai ter uma surpresa vendo na TV Meu peito quase arrebentado Lá no Rio de Janeiro, namorando uma danina na virada do mar Quem quiser que faça o velho jogo da política na sifilítica A maneira de pensar que é de ser estrela Lá no Rio de Janeiro, namorando uma danina na virada do mar Eu tenho o coração vermelho, que eu canto é o espírito que se passar por lá Lá no Rio de Janeiro, namorando uma danina na virada do mar Lá no Rio de Janeiro, namorando uma danina na virada do mar Eu sou ruim, realmente ruim Você me disse que eu sou petulante, né? Acho que sou civil Como a água que desce a cachoeira e não pergunta se pode passar Você me disse que o meu olho é duro como faca Acho que é civil Como é duro o troco da mangueira onde você precisa encostar Você me disse que eu destruo sempre a sua mais romântica ilusão E que destruo sempre com minha palavra O que me incomodou E acho que é civil Como férias faz barulho um bicho que se machucou Como férias faz barulho um bicho que se machucou Como férias faz barulho um bicho que se machucou Como férias faz barulho um bicho que se machucou Como férias faz barulho um bicho que se machucou A solidão é uma cidade abandonada É uma carroça numa estrada Que vai dar na escuridão É a feiura da mulher toda arrumada Passeando na calçada sem ninguém dar atenção A solidão é como um pássaro ferido Que voou mas tá perdido Sem saber a direção É como mão sem outra mão pra bater palma Como um Deus que perde a calma Se ninguém pede perdão A solidão é como um homem que se esquece Como um homem que envelhece Sem viver o que sonhou É como um trânsito em plena madrugada É o poeta na calçada Que ninguém nunca escutou A solidão é uma atriz sem a plateia É abelha sem colmeia É barco à vela no sertão É a promessa do político sem ética É a ponta aritmética Em que o zero é a solução A solidão é uma bola sem chuteira É a vizinha fofoqueira Sem vizinhos no portão A solidão é o rebolado da mulata Quando a festa já tá chata E ninguém quer mais samba não A solidão é quando o tempo vai embora Quando a gente perde a hora E o compasso da canção A solidão é quando o filme fica bolo Quando a gente perde o jogo Porque alguém fez gol de mão A licença de ambas A grandeza estúpida Seja falta já a pecado Às vezes A licença de a infância É e a Jamaica Em quebra A vivência Frente a frente às cegas é um duelo ou encontro Já mostraram suas garras como bons rivais Frente a frente às cegas é um duelo ou encontro Empunharam suas taças, cruzaram cunhas Travesseiro, chiclete, espaguete, edredom As duas numa farra, corre que tá bom Tras pipoca e sorvete serve mais um xandom Porque se é coisa de mulher tem marca de batom Travesseiro, chiclete, espaguete, edredom As duas numa farra, corre que tá bom Tras pipoca e sorvete serve mais um xandom Porque se é coisa de mulher tem marca de batom Frente a frente às cegas é um duelo ou encontro Já mostraram suas garras como bons rivais Empunharam suas taças, cruzaram punhais É o nosso último dia no nosso galpãozinho Vambora? Figurinos e adereços aqui Instrumentos ali E o que não vai entrar lá É que era frio E era claro como a seca de Brasília Eu já nem sei se amava Ou sonhava isso, eu sei Você era mais loura no meu sonho Que em meu olho eu sei Meu olho era escuro Pro teu sonho iluminar Eu sei Era reto E projetado como as linhas de Brasília Não digo o que eu já sei Eu penso que é mentira Eu sei A nossa solidão é a do planeta É quase a mesma, eu sei Atendo o telefone, ouça meu disco Ou saia pra jantar Eu sei Minha canção É a loucura Como a alma de Brasília Contorna a doça Põe na boca O féu da louca A ilha eu sei É quase branca a minha angústia Eu não te amo Porque amei E quando te encontrar Vou perguntar O que valeu Era frio E era claro como a seca de Brasília De Brasília Porque Brasília é a cidade que mais gera solidão no mundo É reta, mística Futurista, tecnocrata Mas quem é daqui não se acostuma em outro lugar, cara Eu gosto de andar pela rua A bater papo de Lu E de amigo engraçado Eu gosto do estilo do zorro O visual lá do morro E de abraço apertado Eu gosto mais de bicho com asa Mais de ficar em casa E mais de tênis usado Eu gosto do volume Do perfume Do ciúme Do desvelho E do cabelo enrolado Eu gosto de artistas diversos De crianças de perso E dos ondas de xim Eu gosto de trem fora do trilho De andar com meu filho E da cor do marfim Tem gente, muita gente que eu gosto Que eu quase aposto Que não gosta de mim Eu gosto é de cantar Vamos celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar Eu gosto de artista circense De artista que pense De artista voraz Eu gosto de olhar para frente De amar para sempre O que fica pra trás Eu gosto de quem sempre acredita A violência é maldita E já foi longe demais Eu gosto do repique Do atabaque Do alambique Badulac Do castigo Da paz Eu gosto de inventar Velodia Da palavra poesia E de palavra contil Eu gosto É beijo na boca De cantora bem rouca De morar no Brasil Eu gosto assim Do canto do povo E de tudo que é novo E do que a gente já viu Eu gosto é de cantar Vamos celebrar 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 Vamos celebrar Vamos celebrar 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 Vamos celebrar Eu gosto de atores que choram Ali por nós e namoram Ali por nós na TV Eu gosto assim De quem é eterno E de quem é moderno E de quem não quer ser Eu gosto de varar madrugada E de quem conta piada E não consegue entender Eu gosto da risada Gargalhada Da beleza recriada Pra que eu possa rever Eu gosto de quem quer dar ajuda E acredita que muda O que não anda legal Eu gosto de quem grita no louco Que alegria é socorro E que miséria é fatal Eu gosto do começo Do avesso Do tropeço Do bebê Que dança no carnaval Eu gosto é de cantar Vamos celebrar Eu gosto é de ver coisa rara A verdade na cara é do que gosto mais Eu gosto porque assim vale a pena Nossa vida é pequena e tá guardada em cristais Eu gosto é que Deus cante em tudo E que não fique imudo, morto em mil catedrais Eu gosto é de cantar Vamos celebrar, celebrar, celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar, celebrar, celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar, celebrar, celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar, celebrar, celebrar Vamos celebrar, celebrar, celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar, celebrar, celebrar Se hoje tua mão não tem mango ou goiaba Se a nossa pelada se foi com o dia Te peço desculpas, me abraça meu filho Perdoa essa melancolia Se hoje você não estranha a crueza Dos lagos sem peixe e da rua vazia De olhos sem jeito, me abraça meu filho Não sei se tentei tanto quanto eu podia Se hoje teus olhos vislumbram com medo Você já não vê, mas eu juro que havia Te afago o cabelo, me abraça meu filho Perdoa essa minha agonia Se deixo você no absurdo planeta Sem pique, bandeira ou pelada vadia Fujo do teu olho e abraça meu filho Não sei se tentei, mas você merecia Muito estranho eu estar falando isso tudo logo pra você né Claro que não é o meu Meu nome é Pedro Paulo Lucas dos Santos Minha mãe chama Maria dos Santos E assim, por ela ser devota demais do catolicismo Ela colocou o nome em mim de três apóstolos né Que é Pedro, Paulo e Lucas E ela queria colocar mais Meu pai que não deixou ela colocar o quarto nome Que ia ser Marco, sabe Mas assim, lá na minha cidade Ninguém me conhece de Pedro, Paulo e Lucas não Eles me apelidaram de três em um Quem é que sabe é o que pensa ou o que arrisca Quem é que sabe, saberia ou saberá Quem é que sabe o que vai durar no tempo Quem é que diz o que o futuro abrigará Qual é o valor que pode ter o pensamento Quem é o juiz que vai nos dar o alvará Qual é o artista que é melhor do que o colega Qual é a música que o povo aplaudirá Qual é a justiça que abre o olho e diz que é cega Qual é o portão de bloco afundará Quem é que sabe é o que pensa ou o que arrisca Quem é que sabe, saberia ou saberá Eu canto desde pequeno, sabe Sou nascido e criado na cidade de coração de Jesus Que é norte de Minas Gerais Qual é o leme que o capitão confisca Qual é o líder que o povo seguirá Qual é o certo é o que pensa ou o que arrisca Quem é que sabe, saberia ou saberá Qual é a cor do vento frio em seu cabelo Qual é o defeito que a modéstia esconderá Qual é a ponta que rolou esse novelo Quem é que diz quem é que escutou vai falar Qual é o certo é o que pensa ou o que arrisca Quem é que sabe, saberia ou saberá Um dia de madrugada O Chico me fez jurar que ia embora dali Falou três Você vai ser o orgulho dessa cidade aqui Achei que ia pra Montes Claros Que era pertinho Ele ficou puto Falou que eu ia pro Rio de Janeiro E que eu ia ser um cantor famoso Qual é o critério que consagra a poesia Quem é que marca ferro e fogo o seu lugar Quem é que diz se é madrugada, é noite ou dia Qual é o limite em dar carinho ou educar Quem é que sabe o que é que faz a qualidade Quem é que sabe o que jamais perecerá A gente fica velho assim com que idade Qual é a distância do cacá do que virar Quem é que sabe o que pensa ou o que arrisca Quem é que sabe, saberia ou saberá Eu já tô aqui no Rio há mais de oito meses Eu já bati na porta de tudo quanto é gravadora Já procurei as televisões todas Ficaram de me telefonar Mas nem pegaram meu telefone Aliás, nem telefone eu tenho Como eu não sei, nunca soube nada acima Eu me divirto, levo a vida e Deus dará Que a vida é quase que um mergulho lá de cima São dois segundos pra se aprender a nadar Às vezes eu quero é Voltar pra minha terra, sabe? Aí eu ligo pra minha mãe Falando que eu quero voltar, né? Ela me chama de cabeça fraca Diz que se eu desistir É me dar uma coça assim De vara de goiaba, sabe? É pra eu deixar de ser covarde Pode ser Que a gente se acostuma fica só Tente, só que eu domino Outro quando a gente fica junto Coração dos mais um Branca de neve tá caidinha por tu, meu irmão É, mulherão, meu irmão Achei maneiro Aí você só no carisma, só na ternura Só no chaneguinho E bate palma pra entrar na brincadeira E bate palma que é pra mim Fica só E bate palma pra entrar na brincadeira E bate palma que é pra mim Fica só E bate palma que é pra mim Só que eu duvido muito Quando a gente fica junto Coração dos mais um E bate palma que é pra mim E bate palma que é pra mim Fica só E bate palma que é pra mim E bate palma que é pra mim Fica só E bate palma que é pra mim E bate palma que é pra mim Vai bater a vida inteira o coração Dá um nó Você é meu pequeno grande homem Vou te dar um abraço E quando a saudade dela for te afligir Aparece Quando quiser o seu corpo mais o meu servir Aparece Quando me chamar de Bia Eu finjo não ouvir Aparece Por descuido ou deslicência Para amar em mim aquela Que eu não posso ser É que pra Bia sonhadora O mundo era azul Por beleza Tudo que acontece Se acontece Era pra ser Com certeza Simona Mas você não é É que pra Bia sonhador O mundo era um balão Que voava Você tá apaixonada pelo Léo? É isso? No universo caipira Você quer mesmo te saber? Nas festas de São João Que Deus dá todo medo Chegou o engrega Para livrá-la de toda tristeza E quando a saudade dela for te afligir Aparece Quando quiser o seu corpo mais o meu servir Aparece Quando me chamar de Bia Eu finjo não ouvir Aparece Por descuido ou deslicência Para amar em mim aquela Que eu não posso ser Se tudo fosse claro Tudo nos pareceria inútil É morena Tá faltando a sadeira Molhada E o cheiro de sal Madrugando na boca da gente E o sono na rede Embalando Eu gordo E a roseira Fazendo das suas Nascendo numa rosa Na lua E o luar no jardim Abacaxi Tá faltando E limão Tangerina No gosto da boca E a rima fluindo da noite E o cabelo cheirando A jasmin De manhã Manga rosa Parece molhada Teu corpo é fruta Porvalhada Que a terra Preparou Pra mim Ela dança As fases da lua Tece o vento E o ar Rodopia Põe no colo Os bichos Das ruas Põe no chão Quem quer correria Põe as mãos De alguém Entre as suas E ao nascer De um sol Mais um dia Do aroma rosa Da arte Ela extrai A cor Da alegria Do lilás Olhar De quem parte Faz o azul De quem ficaria Do vermelho Do vermelho Ardou Do estandarte O nascer De um sol Mais um dia Tem a solidão Do poeta A paixão Da chuva Tardia Escultora Da linha Reta Que a luz Percorre E essa via Salta do seu olho É uma seta É o nascer Do sol Mais um dia Tardou Tardou Maria Tardou Tardou São brilhos de estrelas na perna E a noite E a noite Que a estrela Anuncia A paixão É estranha A caverna Quem tem medo E amor Já sabia Uma noite Nunca é eterna É o nascer Do sol Mais um dia Ela pisa as ruas Do tempo Já foi louca Princesa Maria Faz de azul Mas que cor Sentimento Me mandava Azul Poesia Faz soar As rimas Que invento É o nascer Do sol Mais um dia O nascer Do sol Mais um dia Mais um dia O nascer Do sol Mais um dia Elas se amavam E achavam Que o mar Tava no fundo De um rio Não se tocavam E achavam Normal Deixar Seus corpos Com frio Mais Isalado No cheiro Fatal De todo Corpo Vazio E era Um amor Assim O edivão Claro Um Forão Sombrio Do sol Deixar Do sol Que o mar Do sol Do sol Do sol Do sol Eles vêm quando eles estão limpando a nossa casa, eles vêm pela televisão. Ah, não, meu voto é seu. Ai, que bom, Brooke, que eu tô foda hoje, cara, eu tô foda. Repare o som. Alguém entrou no mar. O mar é o mesmo som. Meu chefe. De alguma risada. Mas eu também sei que você não vai dormir se você não falar com ela. Repare o tom. De alguém quando falar. A gente não vai se encontrar daqui a 15 anos. Falar é o mesmo som. Falta alguém? Eu. Corte de cinema na peça. De alguma risada. Brasília faz a gente se juntar. Quando a gente consegue se conhecer. Tente reparar. É bom. Eu entendi a frase, eu não entendi o conceito. Quando o vento dá na folha. Lembra o mar é o mesmo som. Olha, é o mar é de fazer discurso. Da criança quando olha. O som de qualquer chuva molha. O som de qualquer chuva molha. Eu pensei exatamente nisso. Olha. Vem cá. Repare o tom. Boa sorte no livro. De alguém quando falar. Vou tirar o meu filho. Você tem que tirar. Falar é o mesmo som. Assassino. De alguma risada. Seu filho merece viver assim. Sem condição nenhuma. Tente reparar. É bom. Ele não merece morrer por causa disso. Quando o vento dá na folha. Eu não vou aguentar, cara. Lembra o mar. É o mesmo som. Não tem hipótese boa. Da criança quando olha. É ruim ou horrível. O som de qualquer chuva. Cachorrinho, o Bruk tem que saber. Molha. Quem é que chegou cedo pra puxar o saco do Léo? Bruk, eu tô grávida. O som de qualquer chuva. Molha. Ser ninguém, ser o pó, ser só uma estrela azul, pra me arder como um sol e queimar meu corpo Vou dormir e acordar ver que o sonho já passou A paixão quando vai não tem volta, meu amor Quer me ver, eu jurar que foi mal, mas fiquei bem Me acolher, menina Me acolher, meninar Sentir mais do que ninguém Vai sumir e voltar Pra reaver o que deixou Pra reaver o que deixou A paixão quando vai Não tem volta, meu amor Não tem volta, meu amor Quer me ver, eu jurar Quer me ver, eu jurar Vai sumir Vai sumir e voltar Só por aquela porta A paixão quando vai A paixão quando vai Não tem volta, meu amor Sem brinde Sem brinde, mas por favor O calor do ninho Pelo frio da manhã Pelo frio da manhã Valeu a orquestra, se valeu Agora a flauta de pão Hoje é preciso Hoje é preciso a solidão Com a menção do Deus do pão E a quem perguntar quando o vento sopra Responda que já soprou Mas o vento não traz resposta Acabou A flecha que passa a rente O cantor implorando um bicho Cara que sempre mente A veia que quer ser miss Gaivota voando sob o céu A letra que eu nunca fiz Tudo é a mesma solidão Mas dá pra ser feliz E a quem perguntar quando o vento sopra Responda que já soprou Mas o vento não traz resposta Acabou E a quem perguntar quando o vento sopra Já soprou Já soprou Já soprou Mas o vento não traz resposta Acabou Todo mundo é sozinho Todo mundo é sozinho E ai de quem pensar que não A moça com seu vizinho Soldado com capitão E a quem perguntar E a quem perguntar quando o vento sopra E a quem perguntar quando o vento sopra Responda que já soprou Acabou E a quem perguntar quando o vento sopra E a quem perguntar quando o vento sopra Responda que já soprou Mas o vento não traz resposta Acabou E agora quem me diz? Boa tarde, aqui é da Fundação Cultural Era loucura como é doido tudo o que eu fiz Agora sim eu sou feliz Ai, agora quem me diz? Ai, ai, agora quem me diz? Posso ajudar? Faz o seguinte E agora quem me diz? Oh meu amor, e agora quem me diz? Se um dia, se agora um dia eu fui feliz Ai, agora quem me diz? Ai, ai, e agora quem me diz? Oh, linda passarada madrugada É como se eu não percebesse nada Liga não, é coisa de canto É como a chuva doida na floresta É como a festa vir depois da festa É como o gozo vir depois do amor Eu tô com ciúmes da importância que ela tem pra você Ai, e agora quem me diz? Ai, ai, e agora quem me diz? Era loucura como é doido tudo que eu fiz Agora sim eu sou feliz Ai, e agora quem me diz? Ai, ai, ai Que flercância, amor! Oh, linda passarada madrugada É como se eu não percebesse nada Liga não, é coisa de canto É como a chuva doida na floresta É como a festa vir depois da festa É como o gozo vir depois do amor Ai, 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 agora quem me diz? Ai, 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 e agora quem me diz? O tic-tac do meu sonho Tá que nem pode saber Do que te tire e ponho Onde possa parecer Que o relógio tão tristonho Adivinha sem querer Não há nada mais risonho Do que o tempo a correr O tic-tac dessa noite Tá que te quer de montão Tá que bate com uma soite Te tire a coração Pergunta quem foi que foi Que te assustou Quem foi que não O tic-tac do meu sonho Tá que nem pode saber Do que te tire e ponho Onde possa parecer Que o relógio tão tristonho Adivinha sem querer Não há nada mais risonho Do que o tempo a correr O tic-tac dessa noite Tá que te quer de montão Tá que bate com uma soite Te tire a coração Pergunta quem foi que foi Que te assustou Quem foi que não O relógio queima a noite Derretendo a escuridão O tic-tac do meu sonho Tá que nem pode saber O tic-tac do que te tire e ponho Onde possa parecer Que o relógio tão tristonho Adivinha sem querer Não há nada mais risonho Do que o tempo a correr O tic-tac dessa noite Tá que te quer de montão Tá que bate com uma soite Te tire a coração Pergunta quem foi que foi Que te assustou Quem foi que não O relógio queima a noite Derrependo a escuridão Clareira De capim queimado Cheiro De coisa que ardeu Resto De suor unido Corpos Abraçando o chão Boca Me mordendo a carne Me trincando os dentes Me roendo as forças Me fazendo estravos Do que eu mais possuo O sol castigando O sol castigando E eu desesperado Te peço desculpa Pelo corpo sujo Pela mão barrita Com que te rasguei Nem todo amor é bandido Todo sonho é legal Nem todo beijo é ardido Toda paixão é fatal Nem toda abraça é a vista Todo mundo é artista Nenhum ponto de vista Vai ser ponto final Quem não pode atacar o argumento Ataca o argumentador Nem todo corpo se encaixa Todo afeto é moral Nem todo mundo se abaixa Pro chicote do mal Nem todo mundo se alega Nem todo mundo se esfrega Nem toda mãe que se entrega Etc e tal Movimentos que definam Como é que você tá Nesse momento da sua vida Nem todo exame avalia Nem toda foto é fiel Nem toda festa é folia Nem toda lua é de mel Nem toda o seu é valença Nem todo não é ruim Nem todo sonho é doença Nem todo breque é o fim Nem todo léu é de bia Nem todo amigo é irmão Nem toda virgem Maria Nem todo sim é pois não Nem toda ação é coragem Nem toda avisa é sermão Nem toda trilha é viagem Nem todo intento é ação Nem todo amor é bandido Todo sonho é legal Nem todo beijo é ardido Toda paixão é fatal Nem todo abraço é a vista Todo mundo é artista E nenhum ponto de vista Vai ser ponto final Um país que mistura preto e branco Tá automaticamente salto Nem todo corpo se encaixa Todo afeto é moral Nem todo mundo se abaixa Pro chicote do mal Nem todo mundo se alegra Todo mundo se esfrega Nem todo amante se entrega Etc e tal A humanidade foi o descuido do criador Quando Deus criou o homem Os outros animais só não caíram na gargalhada Por consideração O ator é o ser que o observa Nem todo amor se é sozinho Nem todo mundo é de um só Nem toda amiga é vizinha Nem todo amor vira pó Nem toda escola te ensina Nem todo acerto valeu Nem toda história termina Quando o começo morrer Você tem razão Valeu! Vem! Doni Nenco! Valeu, Osvaldo Montenegro! Valeu! Uma noite cabe a vida inteira Quantas mãos você deixou passar Pelo espaço aberto do seu medo Quanto amor você deixou de dar Quantos beijos cabem no segredo Todo abismo é pra poder voar Numa noite cabe a vida inteira Quantos rios cabem no seu mar Toda solidão é passageira Vai no trem da dor até saltar Quando a paz afirma que ainda é cedo É paixão que vem sem te avisar Uma noite cabe a vida inteira Quando o amanhecer nos separar Transformando o sonho em pesadelo Fica pra você o que lembrar Lembra então da nossa brincadeira Leva o coração pra passear Se numa noite cabe a vida inteira Tive a vida inteira pra te amar Tive a vida inteira pra te amar Tive a vida inteira pra te amar Anda que a coisa não volta Anda que a coisa não volta Anda que a coisa não volta Nunca A sombra do passado é deformada, a linha clara do futuro é você que vai traçar. O resto você pode jogar fora, que o que passa vai embora, não adianta segurar. E dane-se o projeto concebido, a melodia do presente, você tem que improvisar. E nada vem com prazo, garantia, corda-bamba é o dia-a-dia pra você se equilibrar. Anda que a coisa não volta, nunca. Anda que a coisa não volta. Anda que a coisa não volta, nunca. Anda que a coisa não volta. Se lembra que não faz uma semana, você me pediu a grana pra poder se levantar. Fazia ainda a pose de bacana, como alguém que ainda se abana com o meu leque e venha cá. Cadê a imensa gratidão da grama pela chuva que alivia o calor e a tua mal-estar? Não faz essa tua cara de bom moço, dessa fruta é o caroço que ninguém vai mastigar. Anda que a coisa não volta, nunca. Anda que a coisa não volta. Anda que a coisa não volta Anda que a coisa não volta 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 A noite A coisa não volta Vai gritar Alô E valer Asas Voar 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 Joga E a Voar A coisa A coisa não volta A coisa não volta A coisa não volta Tem horas Tem horas Tem horas A coisa não volta Tem horas Tem horas Tem horas Tem horas Tem horas Que dói em paz Tem horas 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 Quem é que nunca sentiu que o mundo é o gigante e achou que era fraco? Se achou quase um rato e que o gato era o mundo, o gigante malvado? E quem é o coitado que olhava pra cima esperando a porrada, o cacete, o esporra, a mijada, a esporo, o facão? Quem é que nunca regou, nunca teve paura? E será que alguém jura que nunca tremeu de pavor, de terror, de vertigem, de altura, ao que tava no chão? E quem é o machão que não teve a surpresa de ser humilhado igual feio na festa e menino mijão? Presta atenção. Quem não perdeu a atenção dos seus pais? Quem não foi encarnado depois de uma queda? Ou porque era vesgo? Ou porque era torto? Seu avô já tá morto e se sente sozinho? Ou porque é menorzinho? Ou porque é bobalhão? É perebo ou otário? Olha, presta atenção. Quem não levou uma surra, perdeu um horário? Quem é que jamais teve um sonho esmagado ou sofreu uma ofensa do melhor amigo? Quem é que agora concorda comigo? Esse mundo é o gigante e a gente é anão. A gente é anão. Presta atenção. Presta atenção.